Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito, porque famiu, a gente quer chegar aos 26 mil inscritos e se livrar dessa zica, mano. Essa zica, esse negócio ruim que tá aqui no canal, mano. Você tá maluco? Meu Deus, pai, todo mundo, receba! Enfim, gente, a gente veio mostrar aqui da super dica da Epic Games, que tem dois jogos de graça. Toda semana são dois jogos gratuitos pra vocês. E nesta vez, desta vez que eu estou gravando, tem dois que, mano, chamam muita atenção minha, por exemplo. Inclusive, eu acho que eu vou trazer gameplay aqui, mano. Inclusive, se você quer, comenta muito aí. Mas eu acho que eu vou trazer gameplayzinha jogando aí, pra ver como é que a gente vai se sair, né? Então, gente, não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal e já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. Tá tudo na descrição, confere lá, beleza? Enfim, como vocês sabem, a Epic Games, ela libera dois jogos gratuitos por semana. Mano, é gratuito. É só ter a conta e resgatar. É isso mesmo. É jogo que é pago e você resgata de graça. Mano, só nessa brincadeira, eu já devo ter uns 3 mil reais em jogos gratuitos na minha biblioteca. Vou mostrar pra vocês. Mas então, cortou pra tela de React. Olha aqui. Gente, já estamos aqui, ó, no launcher da Epic Games, tá, gente? Pra vocês verem. Aqui estão os jogos deles e tudo mais. Mas, desta vez, a gente vai vir aqui, ó, jogos grátis, ó. Aqui, ó, bonitamente, ó. Jogos grátis. Já diz os jogos que estão grátis, que sempre são dois, né? Dois na semana. E também diz os próximos jogos, ó. Just Die Already e o Paradigmian. Vai estar a partir do dia 28 a 5 de maio. Ou seja, semana que vem vai estar fria aí pra vocês estarem jogando, né, mano? Pra vocês resgatarem. E, mano, fica pra sempre no launcher aí na Epic Games, na biblioteca da Epic Games. Então, mano, vale muito a pena. Tipo, às vezes tu não tá com vontade de jogar agora. É um jogo que não te interessa. Mas vai lá, resgata, que vai valer a pena, mano. Daqui a pouco tu se interessa, tu vê uma gameplay e fala Nossa, eu tenho esse jogo, mano. Eu vou jogar. Então, mano, vai por mim. Dessa semana é Amnésia Rebirth, que tá até o dia 28, às 12 horas. Galera, dá muito tempo de vocês resgatar, mano. Eu tô gravando é dia 24, provavelmente sai dia 25. Então, mano, vocês ainda tem uns 3 a 4 dias aí pra vocês resgatarem essa delícia. E tem o River Bonds. É um joguinho, ó. Como é que faz pra resgatar, Rafa? Primeiro, você tem que ter uma conta, né? Lá em cima, ó, eu tenho a minha conta aqui, ó. Bonitamente. Rafa Nunes, beleza? Então, vocês vão clicar aqui. É como se vocês fossem comprar, ó. Ali, ó, de R$57,99. Gratuito. Tem o trailerzinho ali, ó. Pra vocês verem como é que é o Amnésia Rebirth. Dá tudo ali, galera. Como é que vai funcionar as fotos. É um jogo, inclusive, sensacional, né? Vamos lá, ó. Obter. A gente vai clicar em Obter. Gratuito, mano. A gente não vai pagar R$57,00, não. Ó, R$58,00, né? Tá ali, ó. Preço, R$57,99. Desconto, R$57,99. Ou seja, gratuito. A gente vai fazer o pedido. E, mano, já era. GG. GG, muito obrigado. O recibo foi enviado por e-mail. E logo em seguida, a gente já recebe um recibo do jogo que, em tese, a gente comprou, né? A gente resgatou na Epic Games. Então, a gente vai voltar. Vamos resgatar a mesma coisa, ó. O próximo. River Bones. A mesma coisa. Vai ter gameplay. Olha como é que funciona isso aqui, ó. Mano, esse aqui é um que eu tenho interesse, mano. Achei interessante esse jogo aqui, ó. Parece um RPGzinho. Negócio bem diferente, ó. Bem colorido. E vocês podem ver ali, ó. De R$47,99. Gratuito, mano. Até diz aqui a data de lançamento. 21 do 4 de 2022. River Bond é um jogo cooperativo divertido e frenético de 1 a 4 jogadores. Ambientado em um mundo voxel impressionante. Embarca em uma jornada heroica para completar missões, combater inimigos adoráveis e esmagar tudo. Em pequenos cubos. Pode ver, ó. Características. Jogos para um jogador cooperativo. E compatíveis com controle. Ou seja, a gente pode jogar em controle, né. É um jogo indie de ação e aventura. Vocês podem ver aqui, ó. As notas. As configurações para rodar no seu PC. Outra coisa que eu não mandei para o outro, né. E outra coisa. Vocês resgatam e não precisam estar instalando, tá, gente. É um negócio. Ah, resgatei, mas não quero instalar. Não precisa, mano. Não precisa. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos ver a gameplay. Vamos ver aqui, ó. Olha que bonitinho, mano. Ih, o coelhinho com a espada poderástica, mano. Que isso, velho. Pô, curti, hein. Curti. Mas, enfim. Vamos obter aqui, ó. Vai carregar aquela tela como se a gente estivesse comprando. Por que que não? A gente está comprando. Vai fazer o pedido aqui normalmente para vocês verem. E já era, mano. Já estamos ali. Eu vou mostrar agora a minha biblioteca. Aqui, ó. Vou botar aqui no cantinho onde está, na verdade, a minha foto. A minha fotinho aqui, ó. Está bem aqui a minha biblioteca. Mas, enfim. Olha os jogos que eu tenho, mano. Nenhum está instalado, tá, gente? A maioria eu fiz como eu falei. Eu resgatei, mas não cheguei a jogar. Alguns eu joguei. Mas, enfim. A maioria dá para vocês resgatarem de graça. Vamos lá. Eu tenho Amnésia Rebirth, que eu acabei de pegar. Among the Sleep. Aven Cod. Black Witcher. É um jogo sensacional. Galera, eu tenho vários aqui, ó. Crystal Tales. Dead Be Daylight, que eu resgatei totalmente gratuito. Mas, mano, nenhum jogo eu paguei. Só para vocês entenderem. O Fortnite é gratuito. Mas, enfim. Tem vários jogos, inclusive, aclamados. Gold Buster. Good Fall. Good Will Fall. Mano, tem vários. Tem vários. Aqui, ó. Tenho três páginas. Três páginas de jogos. Se eu fosse fazer o valor que estão esses jogos. Eu resgatei aqui, ó. Tomb Raider. Rift of Tomb Raider. Shadow of Tomb Raider. Mano, eu resgatei a trilogia, tá ligado? Tem Nioh. Complete Edition. Sim, conseguimos. Gratuitos. Overcooked 2. Moving Out. Metro 2033. Redux. A gente resgatou também. Nossa, gente. Eu vou ficar aqui até amanhã. In Sound Mind. Jurassic World Evolution. Um jogo top bagarai. Tem vários. Tem vários. Vamos ver aqui, ó. Tem outra página ainda. Ó. Tem mais aqui, ó. Speed Brawl. The Vanish. Tem mais ali, ó. The Hunter. Caraca, tem vários, mano. Track Mania. World War Z. X-Con 2. Enfim, mano. Ó. Yooka Layler. Yooka Laylee. And the Impossible Lair. Mano, tem pra tudo que é idade os jogos. Mas enfim, olha a quantidade de jogos que eu resgatei. Só fazendo isso que eu falei, mano. Toda semana tem jogo. Obviamente que eu não lembro toda semana de entrar aqui no Lauscher. Mas enfim, né. Eu até recomendo que vocês deixem ativado ali no iniciado de vocês. Pra vocês receberem ali os jogos que estão em pauta. Logo que você abre o aplicativo e já diz, ó. Jogos gratuitos da semana. Então, mano. Era isso, gente. Então, deixa eu mudar a tela aqui. Era isso, né, galera. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês querem que eu traga toda semana os vídeos que estão na Epic Games. Comenta aqui que eu posso fazer toda semana, galera. O que vocês acham? Fazer um bagulho meio que se... Que semanal, mano. Toda semana trazendo os dois jogos gratuitos da Epic Games. Ia ser legal, né. Então, gente. Não esquece de deixar teu like. Se inscrever no canal. E me seguir no Instagram. Arroba Rafa. Não esquece de deixar seu like. Valeu. Falou. E fui.